Olá pessoal, esse vídeo é uma aula de literatura para o pessoal do 9º ano do IP. Vou falar um pouquinho mais hoje sobre o romantismo, fazendo uma introdução bem geral para vocês irem lá para o ensino médio preparados com essa questão, tá bom? Então, retomando que a gente já conversou um pouquinho em aula, o romantismo foi um movimento estético e cultural que revolucionou a sociedade nos séculos 18 e 19, deixando para trás valores clássicos, inaugurando a modernidade nas artes, né? Então, se a gente for estudar a história, a gente vai ver que a partir de determinado momento a idade média acaba, com ela uma série de valores vão ser questionados e, obviamente, isso vai ser trazido também para o campo das artes e da literatura, porque tudo que acontece na história e na cultura é refletido na mentalidade dos artistas, na forma como eles vão entender a criação deles e aquilo que eles podem propor, né? As obras românticas vão se basear nos valores da burguesia, que é um estamento social que vai surgir ali com o final do feudalismo e todas aquelas coisas que vocês já devem ter visto ou irão ver em história, tá? Ela é uma classe social que vai substituir a elite absolutista, ou seja, a nobreza, em vários países, né? O romantismo é um dos maiores movimentos de arte do século XVIII e XIX, por isso a gente vai ter uma centena de autores representativos na literatura que fazem parte dessa linha estética, né? Alguns caras que vocês têm que conhecer para vocês poderem falar que vocês sabem o que é o romantismo é o Goethe, na Alemanha, tá? Então, o Goethe tem uma obra formidável para se lidar na adolescência, chamada Os Sofrimentos do Jovem Verte. Ele vai descrever, assim, da forma mais verdadeira, dolorosa e intensa possível as agonias de uma paixão impossível adolescente, tá? E quando eu falo da forma mais intensa e dolorosa, é porque ele mostra até o ponto em que uma paixão pode ser enlouquecedora para um jovem, né? E, assim, quando você vai lendo, você vai observando quem já apaixonou e quem já ficou com dor de cotovelo, várias coisas que a gente sente de fato, né? Agora, é claro, o personagem, ele se perde nisso, e eu não vou dar spoiler, mas ele é um livro fininho, Os Sofrimentos do Jovem Verte. Eu acho interessante a gente ler, principalmente na juventude, para a gente não se sentir tão sozinho diante dos fenômenos do amor, né? A gente vai ter também o Lord Byron, na Inglaterra, um poeta, ele vai ser bastante importante, e, como curiosidade, ele foi um grande amigo da Mary Shelley e do marido dela, o Shelley, que também era outro poeta romântico. A Mary Shelley, para quem não sabe, é autora do Frankenstein, e de outras obras bastante importantes que a gente acaba não lendo, porque o Frankenstein foi um boom de... sucesso, assim, ela ficou bem conhecida por causa dele, e o Frankenstein também é uma super obra do romantismo, né? A gente vai velar muito a questão do grotesco, que é uma criação do romantismo, tá? A gente tem, em Portugal, Camilo Castelo Branco, com Amor de Perdição, Amor de Salvação, Cabeça, Coração e Estômago, que são obras clássicas do romantismo e muito boas, interessantes. Tem também o Almeida Garret, a gente vai ter o Vitor Hugo, na França, e a gente vai falar bastante do Vitor Hugo hoje, eu trouxe até um trecho de um livro que eu acho que é particularmente interessante. No Brasil, a gente vai ter as referências fortes mesmo do romantismo. Gonçalves Dias, Álvaro de Azevedo, Castro Alves, na poesia, e, principalmente, o José de Alencar, na prosa. Sei que a gente tá lendo Amor em Linha, sei que o Joaquim de Macedo, ele é importante por conta de ter sido o primeiro grande romance brasileiro, né? Mas, no que diz respeito ao romantismo, o José de Alencar, sem dúvida, na prosa, é a nossa maior referência. O Machado de Assis, ele escreveu alguns romances ainda, com muita influência romântica, mas ele já tá numa fase de transição, o jeito dele é de ver o mundo é diferente e ele já vai propor uma outra coisa do ponto de vista da estética pra gente, tá? Bom, características do romantismo. Em cada país, ele vai ter as suas peculiaridades e uma característica importante do romantismo é a questão do nacionalismo. Ora, se o romantismo exalta o nacionalismo, então é natural que cada país influencie essa estética de uma determinada maneira, tá? Mas tem, claro, valores comuns, que são esses que a gente vai discutir aqui inicialmente. A primeira coisa é a questão do egocentrismo. Então, o indivíduo, ele passa a ser encarado como centro do mundo. Em outras estéticas, isso não é tão relevante, né? Em outras estéticas, a questão do coletivo, do religioso e, portanto, do comunitário, tem uma importância maior. Nessa escola estética, o indivíduo, aquilo que ele pensa, a subjetividade dele, a forma como ele percebe o mundo, como ele vê o mundo, vão ser particularmente sérias, fortes, interessantes. A gente tem um sentimentalismo considerado exacerbado. Porém, a gente tem que lembrar que a gente sai do classicismo e a gente sai de uma concepção onde tudo é muito equilibrado, racional, perfeito, né? E aí a gente sai para o outro extremo, onde as emoções explodem, descontrolam, desequilibram, tornam as coisas imperfeitas. Então, é natural que a gente encare o sentimentalismo do romantismo de uma forma exacerbada. Porém, cuidado, e isso era uma coisa que eu queria falar introdutoriamente, vamos tentar não julgar as épocas e as estéticas de uma forma muito categórica, de uma forma muito exagerada, porque cada escola estética tem a sua contribuição para a arte, para a história da arte, para a construção do que a gente vive e vê em arte. E, assim, a gente não pode esquecer que cada escola estética é o retrato do mundo em que ela é desenvolvida. Então, ela é a contribuição daquele povo, naquele contexto, naquela época, né? Então, não é legal a gente falar, ah, isso é ruim ou isso é bom, isso é pobre, isso é rico. Isso é daquela época, tem que ser compreendido na sua época. Um exemplo, muitas pessoas desqualificam o parnasianismo por conta dele ser uma coisa muito, assim, arte pela arte, muito esteticismo, às vezes fica vazio, o sujeito escreve um poema maravilhoso falando de um vaso grego, tá? Mas foi o parnasianismo que deu para nós, por exemplo, o nosso hino nacional, que eu acho belíssimo. E tem várias coisas do parnasianismo que foram contribuições importantes do ponto de vista do vocabulário, da sofisticação da métrica poética, né? Então, cada época tem a sua contribuição. E o romantismo teve várias contribuições. Então, a gente não pode desqualificar o romantismo apenas por, ah, muito sentimento, muito sentimento, tá bom? Então, a gente tem uma idealização do amor e da mulher, e isso a gente vem discutindo bastante, né, nas aulas. Tem um livro que eu queria recomendar para vocês, quem sabe ler nas férias, é um livro lindo e é muito romântico, chamado Homem que Ri, do Vitor Hugo. E eu estava procurando para vocês essa descrição, mas infelizmente eu deixei esse livro em São Paulo, eu acho que vou ter que comprar um outro aqui, e porque a Dea, que é a personagem feminina, tem uma, o Vitor Hugo tem uma parte inteira em que ele descreve ela e que fica clara essa questão da idealização, porque a Dea é escrita como quase um anjo. Ela é, assim, a pureza encarnada em todos os aspectos, ela é só doçura, ela é só amor, ela é só perfeição, né? Então, eu queria ler isso para vocês, mas não vai dar porque eu não consegui achar, mas se vocês quiserem ler o livro, é uma história muito legal, muito triste, muito romântica, muito dramática, tem bastante ação também, eu acho que vocês iam gostar bastante, o Homem que Ri, do Vitor Hugo, é um clássico do romantismo, você quer entender o romantismo, leia o Homem que Ri, tá bom? Tem, às vezes, um tom bastante depressivo, ora, se os sentimentos são exagerados, é claro que a dor dos sentimentos ruins vai ser maior, né? Então, a gente tem poetas que falam muito sobre a morte, a gente tem muito essa questão da fuga da realidade, Álvaro de Azevedo é um clássico disso, né? O Casimiro de Abreu também, outro poeta romântico. Essa fuga vem ou pela morte ou pelo sonho, ou às vezes até pela própria arte, né? A gente tem algumas fases no romantismo, uma delas é a ultrassentimental, e aí os sofrimentos do jovem velho ter bomba, né? Porque é muito, realmente, ultrassentimental. A morte e a loucura surgem como fugas aí de um sentimento, uma realidade desastrosa e intransponível. A gente tem a fase social, e aí o Vitor Hugo é o maior ícone, né? Com Os Miseráveis, com Notre Dame de Paris. A gente tem o nacionalismo, desculpa, o romantismo nacionalista, e aí o Vitor Hugo também é uma referência com o 93, que é outro livro formidável do Vitor Hugo, né? Onde ele fala sobre a Revolução de 93 lá na França. E aí a gente tem, no Brasil, o José de Alencar como referência, quando ele vai escrever seus romances indianistas, o Guarani e o Ayra Sema, tá? Eu acho um bom exemplo pra gente falar de prosa, tá? Vou gravar o próximo vídeo, que aqui tá acabando.